Olá família, sejam todos aí bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo que eu troco para você depois de American Sniper, ou Sniper Americano, que é um filme de 2014. Lembrando que é um ótimo filme de ação, surpreendente aí, que vai passar pela TV aberta recentemente. Então se você tiver assistido, deixa lá aqui embaixo, se inscreve no canal para não perderem os próximos vídeos. Lembrando aí que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal. Também lembrando que tem meu canal de games fixado aí nos comentários, corre lá, escreve lá também. E sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Sniper Americano, ou American Sniper, é um filme de 2014 de um gênero, drama bélico biográfico. Dígido por Client e Steve Wood contra o de Jason Howe, basado na autobiografia de Chris Kyle, American Sniper. The Autobiography of the Most Letal Sniper in USA Militar History. Escrita por Scott McAven e Jim DeFellis. O filme é estilado por Bradley Cooper como Kyle e Sienna Miller como sua esposa, Taya. E conta ainda com Luke Grimes, Kylie Rogalner, Sam Yeager, Jake McDormand e Crowley Hardickity em papéis coadjuvantes. O filme foi indicado a diversos Oscars e BAFTAs. E inclusive venceu um para o Melhor Edição de São para Alan Robert Murray e Bobby Osmond. Sniper Americano foi sucesso de bateria com o maior faturamento de 2014 nos Estados Unidos. Isso tornou o filme de guerra como a arrecadação da história, com R$ 547 milhões mundialmente. A crítica também elogiou, principalmente a direção de Client e Steve Wood, a atuação de Bradley Cooper. E o filme tem uma estimativa de 72% de resenhas positivas nos sites Rotten Tomatoes e Metacritic. Porém, houve ressalvas a respeito da retratação de Chris Kyle e da guerra no Iraque, questionando a variacidade dos fatos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando aí que se você não tiver deixado o like, essa é a hora certa para deixar o like. Também lembrando aí que no meu canal de games, se você quiser dar nos comentários, corre lá e se inscreve lá também para ajudar. E também tem meu site lá, corre lá e vê alguns anúncios lá para ajudar no crescimento do canal. Sem mais enrolações aí, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.